Foi na altura que eu trabalhava na TPA ainda, e ele reclamava sempre do espaço que eu dava para responder as mensagens. E eu acho que ele interpreteu errado, porque eu disse... Não, não é o espaço, não é o espaço. Não, tu reclamaste que eu demorava muito para responder, ou que eu, tipo, estava... Não, não era demorava para responder. Alguma coisa assim, parecida, pelo espaço que eu demorava. Tanto é que eu disse, o trabalho aqui, eu tenho que fazer, tipo, criar o conteúdo que eu vou meter no programa, estudar o que eu vou falar no programa, então é um pouquinho puxado. E eu não tenho, assim, muito tempo de estar sempre ligado aqui ao WhatsApp, principalmente. Desculpa só, eu acho que foi... Eu te fiz essa pergunta, quanto, 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 quanto a repartição de tarefas, do tipo... Eu falava, mas calma, você faz isso, faz aquilo, faz isso... Porque quando tu estavas na TPA, você fazia um monte de coisas. E eu te perguntava, Arivaldo, quando é que você tem tempo para fazer isso, para fazer aquilo? E você começou a me explicar, não, olha, tem isso, tem aquilo... Eu lembro um dia que tu reclamaste pela demora que eu tinha, tipo, em responder as mensagens. E eu te expliquei que as cenas que eu fazia, que me ocupavam, não me permitiam estar sempre no WhatsApp para responder as mensagens a tempo e horas. Se calhar ele entendeu errado isso de uma forma arrogante. Não, não foi, não foi. Porque eu não me lembro de uma outra situação que tenha acontecido. Aí está a questão, quem faz nunca se lembra. Entende? Não, mas eu não tenho memória curta, sinceramente falando, não tenho. E olha, eu tenho uma memória muito fotográfica. Mas quem recebe se lembra. Mas quem recebe se lembra. Eu sou um memória muito bom o que é que ele disse. Mas não tem muito a ver com a demora, porque não, está demorando para me responder. Não, não foi muito... Mas é também o que tu disseste, se calhar ele não estava nos seus melhores dias. Mas se eu fosse aquele Ednardo, por exemplo, o Ednardo agora, se estivesse naquele tempo, não teria a mesma atitude. Foi o que eu disse logo de início. Calma, mas hoje não teria essa mesma atitude? Não teria a mesma atitude. Hoje no programa, hoje... Não, o Ednardo de agora, o Ednardo de hoje, vamos lá voltar no tempo, né? Nós estamos lá, o Ednardo de agora está lá. O Ednardo de lá está aqui? Não, não, esse Ednardo está lá. Está lá, ok. Exatamente. Não teria a mesma atitude. Sim, sim. Então a pessoa vai aprendendo. Com o tempo, está a ver? Eu senti que, assim, o Erivo, se me falar a mesma coisa, por exemplo, o que ele falou, já não me lembro muito bem, eu já não poderia ouvir naquela versão, é aquilo que eu disse, admiração que eu tenho por ti, não. Você está a falar comigo dessa forma, pá, não curti. Aí é, tá bom. Achas que você é o único, então, e eu me lembro que eu disse, olha, um dia... Agora entendo a mensagem. Entende, entende. Ele foi para o salão, ele foi para o salão, mandou uma mensagem desse tamanho, eu te disse que um dia eu seria... Esse moço só foi assim no programa. Calma, calma, calma. Só que também, Fly, o que acontece? E no programa, mesmo naquele tempo... Ele é bem mimoso, juro. É, ele é isso. Fly, 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 mesmo naquele tempo, mesmo naquele tempo, estamos a falar 2, 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, tu podes analisar nessa perspectiva, do tipo, mas se você só foi no programa, me mandaste isso e tal, não sei o que, essa coisa toda, para ti não era nada. Não, isso foi obviamente brincadeira, mas tipo, tu posto para o programa e sentiste já que... Eu faço o máximo em responder as mensagens de quase todos os meus fãs, porque eu não quero passar pela mesma coisa. Ok, cool. Para além do talento, Fly, Fly. Olha, mano, calma, 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 calma. O que é que você faz? Deixa falar... Ele diz, Lerdo, você já hoje traumatizou com mensagem aqui, você não deixa de responder uma mensagem. Deixa falar, deixa então falar. Então, Fly. É no azar, hein? Fly, o que que acontece? Tá só ver? Tás a ver? Às vezes também não tá, Fly, às vezes não tá em responder sua mensagem, tá em como tu vai responder a mensagem. Eu tenho sempre esse cuidado, porque os fãs são muito sensíveis. As pessoas que admiram o teu trabalho são muito sensíveis. Mas aí já não tava como falar. Calma, 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 Edna. Alivaldo, desculpa, deixa o sonho concluir. Vale então. Termina, vai, pode falar. Não, já falei. Obrigado. Tás a ver? Não, precisa ser mais. Tás a ver? Essa cena. Então. Vocês são bradas. Atenção. Yeah. Fly, calma, espera aí. Eu tô a vos deixar concluir pra depois dar a minha opinião sobre vocês dois. Tá bem, tá bem. Fly, é assim. Aqui não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não há mesmo. Porque depois, com o tempo, o que que aconteceu? É aquilo que eu disse. As pessoas começaram a fomentar. Começaram a criar. A mídia social acabou por também fazer isso. Edna, você alimentou. Tás a ver? A mídia começou a fazer isso. Você não alimentou? Ele alimentou. Obviamente que eu alimentei. Sabe por quê? Tu alimentaste também? Não. Tu foste à televisão e disseste que ele era uma pessoa, né? Eu sempre me calei. Uma única vez que eu falei sobre ele foi depois de já terem acontecido duas situações. Essa foi a primeira. Fly, posso terminar de falar. Ok. Mas termina. Ok. Peço desculpas. Se não, não vou falar mais. Não, peço desculpas. Peço desculpas. Ele é minha irmã do Vila. Vai traumatizar também. Vai criar fonte que se dele. Para não interromper nenhum convidado. Deixa falar. Toma-te a ver o microfone. Então, Fly. É isso. Tás a ver? É tipo, nós estamos em posições diferentes. Tás a ver? Nós estamos em posições diferentes. Você nunca pode desdenar ninguém. Pior do que aquele que trabalha com talento é aquele que trabalha para te provar alguma coisa. Entendes? Já. Então, chegou uma altura que eu fazia as minhas cenas e eu falava, eu tenho que ser melhor que esse gajo. Tás a ver? Tu foste competitivo. Disseste logo no início. Muito. Já. Muito. Tás a ver? Eu olhava. Só faltava fazer uma fotografia tua bem grande. Colocar no meu quarto. Aonde? Tá maldo. Aquela que já estava no quarto. Não, ela não estava no quarto. Ela não estava no quarto. Não, pois. Olha, Fly. Só faltava fazer uma fotografia bem grande, um quadro. Pá. É. Porque assim, eu usava o Heliovaldo como motivação. Uau. E foi muito bom. Na verdade, foi muito bom. Foi muito bom. Gosto dessa... Mas a questão é, foi bom pelo Cristo. Eu converti... Eu converti... Foi bom para mim, a saúde mental. Vai. Fim. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma